O Grupo Henshingatai Apresenta A palestra Changeman E seus personagens Vamos descobrir As personalidades Do esquadrão Elão pagou Decisão Técnica Liderança Coração Força E coragem Com palestrantes Diego Ponte O Velho Tocusinga Tem demais Eita menino Eita menina Fala aí Diego Eita menina Eita menina E aí gente Tudo bom? Aqui é Diego Ponte E aqui do lado o Velho Tocusinga Hoje a gente está inaugurando o nosso quadro aqui no canal Henshingatai As videopalestras E pegando o embalo do mundo animado da Band que transmite Changeman, Giraya e Jaspion Hoje vamos falar sobre o que ele iria? Sobre o esquadrão relâmpago de Changeman e as personalidades do membro do esquadrão relâmpago Ou seja, Tsurugi, Hayat, Ozora, Sarayaka e Mario Exatamente Como se trata de um super sentai, ou seja, super herói de equipe Cada personagem é de um jeito E é o que eu e o Velidiano que a gente vai tratar Vamos falar da personalidade do jeitão de cada personagem E os episódios em que isso é mais minha bondada Certo? Então, roda a vinheta menino! Vamos começar com o Vendepar, né? O vermelho, o Red, aliás Assim, desde que a gente viu o Changeman, que foi o primeiro que você vai passar na TV A criança foi de olvorosa Que eram cinco membros, né? Cada um uma coisa diferente e personatária diferente E sempre dizia Ah, eu sou vermelho, eu sou preto, azul Olvou logo dizendo, hein? Eu sou o Change Pegasus E você, Diego, quem é? Show Hayat! Change Trifon! Eita, menina! O negócio vai pegar fogo aqui A gente vai começar pelo líder Rio Tsurugi Aqui ficou Tsurugi Mas o original é Tsurugi Ryu Ryu quer dizer o que, Diego? Quer dizer dragão Dragon Bola dragão Enfim, os nomes de cada um Changeman que a gente vai apontar aqui nessa palestra São todos eles relacionados aos animais mitológicos que cada personagem representa E também as características das personalidades deles Ou seja, não é o nome colocado de forma à toa E sim que o jeito do personagem está representado no nome Em várias situações aí E o veridiano aqui e eu vamos explicar coisa por coisa E quais são as qualidades aí do cabeça dos Changeman, né? De que área é o Tsurugi? Já que cada Changeman, o Sargent Book, logo no primeiro episódio, né? Deu, disse de que setor cada um é O Tsurugi, o Tsurugi Ryu É da tropa aérea dos defensores Por isso que ele pilota o Jet Changer 1 As qualidades desse vermelho, o líder Ele tem a capacidade de liderar, claro, né? A maioria dos heads são o líder, o cabeça da equipe Ele é o grande defensor de seus companheiros Ou seja, ele age, né? Ele luta em prol não só de si, das pessoas Mas principalmente pelos seus companheiros Vendo aquele primeiro episódio que ele peita O Sargento Book, que o Ibuki apontou a arma Para toda aquela tropa e atirou Tsurugi foi para cima, né? E pegou o rifle do Ibuki, né? Do modelo Ibuki E aquele episódio também da superpotência Que eles estavam soterrados O Ibuki tirou a energia lá O Ibuki também começou a atirar a arma dos membros E o Drago foi para cima O Tsurugi foi para cima Ou seja, ele é um alto defensor dos seus companheiros Por causa disso, né? Ele inspira confiança e carisma de todas as pessoas ao seu redor O cara, ele é tão carismático Que se tornou até um ídolo Porque antes do combatente relâmpago Ele era jogador profissional de beisebol E ele era o arremessador Ele tinha a sua famosa bola dragão Coisa que foi abordada em dois episódios Episódio 9, né? A bola dragão salva a humanidade E principalmente o episódio 38 O espectro do beisebol É que a banda exibiu bem recente O beisebol é o esporte com bola Mais popular do Japão Falam para especificar que esporte é uma coisa muito ampla Dos esportes com bola Futebol, basquete O beisebol é o mais popular no Japão E nessa história de popularidade O Tsurugi personagem Ele é um grande jogador de beisebol E no episódio 38 Mostra muito isso Ele era ídolo O pessoal queria jogar O japonês, né? Tem muita aquela história da honra E a honra do japonês Esportivamente falando Não é só na questão de lutas Mas em tudo que é esporte E para uns É uma questão de honra Independente do resultado do embate Que se enfrente àquela referência E o Tsurugi tem isso E o outro nome do Tsurugi Rio, né? Rio Tsurugi É a questão de cavaleiros Sim, o Tsurugi não era só um grande líder Não era só um cara que protegia os companheiros Inspirador de confiança e carisma Mas também um cavaleiro Quer dizer, ele tinha um certo jeito Para poder agir em defesa de algumas moças Moças que a maioria eram extraterrenas Que passavam por algum motivo Pelo planeta Terra No caso, a gente pode especificar A Nana Que é o exemplo Que é bem logo a nossa mente E a Aira A menina do arco-íris Que na série seguinte Viu a sala dos coelhos Ele pega logo uma florzinha lá Perto do rio Aço lá Coloca no cabelo da moça Da Aira O menino já fica toda E confiante E outra situação também Que quando a Shima Resolve realmente Se revelar do outro Sair do outro Porque estava naquela ameaça De ser novamente Conformado em uma monja espacial A Nana Resgatou E quem foi que salvou as duas? Tsurugi? Não é? Ou seja O cara Ele inspira Além de ser um grande cavaleiro Ele inspira Confiança Nas pessoas Tanto nas dovelas Nas moças Como nos seus companheiros Aquele episódio lá Que o Diego acabou de citar Do baseball Do espectro Ele chamou Ele chamou Todo o esquadrão Para formar o time Tanto os Oficiais O Hayat O Osora E os também Os partners Que estavam lá Que eles apareceram Naquele episódio Da superpotência Pecando substituir Os tempos Que ele estava Gravamente feliz Ele fala o tempo aqui Porque assim O Tiendima Eles são os centais De temática militar Todos eles são militares Da tropa Dos defensores Da terra E os cinco Tiendimas São oficiais Quer dizer A maioria Dos estudadores Que participaram Muito ativamente Do episódio 36 Superpotência Tem suas funções Mais oficiais Ou seja Funções de comando Que só não São maiores Do que a Dos agentes De Bulky Só são os cinco Quinte e do Tiendima Ou seja São militares Líderes E a outra questão De ele não só Cativar a confiança Das moças Do Tchepéreste Também cativou O maior músculo Irracional De Gosman Gyo Dai Gyo Dai A fuga de Gyo Dai Que ele estava Comendo tudo No meio do mundo E se sentiu Sozinho E Tchepéreste Foi o único Do grupo Que percebeu A fraqueza A sensibilidade A carência Do Gyo Dai Sim E justamente isso Ele está Sozendo a presença De amigos Ou seja Ele pensou Ele foi o primeiro Ele era o tipo Liderar pelo exemplo E essa história De liderar pelo exemplo De querer mostrar serviço Inspira muitos acertos Mas também induz A muitos erros E é o que a gente Vai mostrar agora Podemos dizer Os defeitos Do Suruge Que juntamente Com as qualidades A série mostrou Um dos defeitos Do Suruge É de ser impetuoso Esse negócio De ir de peito aberto É algo bom E às vezes Um pouco ruim Como por exemplo Aquele episódio Do Gênio No qual o Suruge Ele foi tido Como morto Ele não morreu Poderia ter chegado Aos seus companheiros E dizer Gente Eu não morri Mas quando ele pensou Não Eu vou primeiro Borrar a estratégia De derrotar o Gênio Para depois E mostrar Que ele não pensou No sentimento dos companheiros Na dor Que ele causou Para os companheiros Tanto que No final Ele foi altamente Desprezado E eles chegaram A jogar Em boa Abaixa Foi Foi Podemos dizer Aqui Como aqui Do Ceará O Suruge Levou salga Levou salga Dos quatro Porque Enquanto o Suruge Se fingiu de morto Os outros choraram De verdade Choraram Sofreram Não quiseram Acreditar Que aquilo Poderia ter acontecido Porque o episódio É aqueles De desfalcamento De equipe Em que os vilões Eles pensam Estudam a técnica De todos os membros Da equipe E às vezes Eles não tem Aquele escolhido De forma específica Mas o Suruge Foi o que Eles conseguiram Meu que Aparentemente Destruir E o Suruge Como ele sobreviveu Foi Aconteceu tudo isso Como ele acabou de falar Em que vocês Que estão assistindo A nossa palestra Que acompanham Nossos conteúdos Nas redes sociais Devem ter notado No episódio E também O Suruge É um pouco desconfiado Essa história De racionalidade Leva A ser desconfiado Seja de forma Positiva Ou negativa É Pelas suas confianças Às vezes Os outros Podem achar Que ele não tem Coração Ele é frio Ele é culturista Aquele episódio Por exemplo Da escolha do Gata Quando ele foi a primeira vez Na Terra E pediu a ajuda Do Shengi Maka Que eles convencessem O Gata A sair Do Império Bosmo O Suruge A princípio Desconfiou Porque Ele achou Aquilo ali Meio Óbvio demais Um apelo De uma esposa De uma mãe Pediu Para que o seu marido Volte ao lar Do nada Assim Sem contactar A partição Do nada Então O Suruge Agiu Pela desconfiança Agiu Pela razão Não Isso aí Está meio Errado E E Apesar Desse Seu defeito Estava Certo Estava Certo Mostrou Que estava Certo E Realmente Era aquilo Só que Para poder Só completar A gente E ao próximo Componente Do Steng Aquilo ali Foi Não foi porque A Zove Que é Esposa Do Gata Ela Queria Aquilo De verdade Só que Ela Teve Uma Coação De Cosma Antes Para Poder A Ivor Aproveitou De um Desejo Real Dela Para Poder Nessa Desculpa Nesse Pretexto Atrair Os Steng E Derrotá-los Afinal de contas É mais Um Daqueles Episódios Que eu Acabei De Falar De Desfalcamento De Equipe Ele Estava Querendo Desfalcar Os Steng Para Poder Derrotar O Resto Separar A Equipe Verdade Agora Vamos Para o Próximo Membro Show Hayati Change Griffon Show Ou Show Se Minha Hara Depois Assistir A Essa Palestra Nos Corrige Se Estiverem Errados Mas Show Significa Super Ou Seja O Super É O Forte Change Griffon E Ele É Trova Do Comando Florestal Ou Seja Ele Atua Mais Pela Terra E Também Pelas Colégias E As Qualidades Desse Membro Do Combatente Erano Primeiro De Tudo Ele É Amigo Das Crianças O Cara É O Conselheiro Da Equipe Você Já Viu Como Ele Se Porta Com O Pessoal Da Equipe É Sempre Com o Porto Vendo Nos Ombros É Sempre Com Aquela Amiga Do Ombros Não É Verdade É E Também Falando Alguma Sacudida É Ou Seja É O Preto Que Foge Das Características Que A Gente Costuma Ver Em Centais Dessa Cor Apesar Do Nome Lembrar Força Corre Ele Tinha Essa Pegada Muito Afetuosa Amigo Das Crianças Procurar Um Gato Aparecimento De Togo Ali Do Menino Golfinho Que Ele Fala Amizade Com Menino O Hayati Aí Tem Companheiro Uma Coisa Acaba Puxando A Outra E O Hayati Para Efe De Curiosidade Acho Que Você Eu Até Já Comentei Isso Em Algumas Mídias Para Instagram Facebook Ele É Um Changeman Que De Forma Aleatória Ou Proposital Mas Sofreu Tentativas De Morte Naqueles Episódios De 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 Soltar Equipe O Hayati Pagava um Pato Inclusive Na estreia Da Rainha Rames Ele Foi Supostamente Dado Para o Morro Isso Até Porque Isso Vai Denotar Os Grandes Defeitos Do Hayati Primeiro O Cara Altamente Raidos Sempre Portando Aquele Pente 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 Galão Ele Quer ser O galão Quer ser Mulherinho Aqui No Cearenseis Raparideiro Raparideiro Ou seja Ele Desceu O Bichão Quer sempre Conquistar As Meninas Né Então Esses Últimos Episódios Que Eles Encontraram A Nana Ele Estava Lá Na Praça De Alimentação Querendo Deixar As Meninas Aí Passava Por Ele Passava Rinha Não Entendia Por Quem Quando Viu Para Trás Era O Os Passando Tudo Para Tempo Comendo Comendo Parecia O Sobó Do Dragon Paul E Por Ser Justamente Do Elenco E O Goro Para Perceber Isso Ele Caiu Em Várias Situações De Armadilhas Que Quase Custou A Sua Vida Que O Diego Acabou De Citar Da Rames Mas Também Da China Que É Uma Florista E Ele A Uma Dimensão Que Quase Sai De Lá E Por Último Também Foi Ludibriado Pela Esposa De Gata Foi Ele Foi Único Que Comprou A Ideia Que Acordeu Que Azor Era Um Dende Que Estava Só Querendo A Volta De Marinho E Partia Mas Como Ele Falou Estava Sendo Manipulado Por Loco Exatamente E Assim O Hayati Eu Estava Até Conversando Isso Com Ele E Com 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 Companheiros E Ele Não Para Tomar Patente Mas Para Poder Discutir Posturas Ele Peitado O Surge Mas O Peitado O Surge É Porque Surge Reverte Eternos Comportamentos Não Para Poder Tomar Para Ser Chefe Do Estímico Ser A Cabeça Da Equipe E O Hayati Exatamente Por Essa Questão Ele Cair E Passa Todas As Marilhas Devido A Sedução Feminina Ele Era Muito Engenho Nesse Ponto O Que Ele Tinha De Conselheiro Sentimentário Companheiro De Cara Muito Corajoso Ele É Ligeno Também Ou seja Ele Se Caia Do Fácil E Vai At Durante A Série Ele Acaba Meu Que Se Deve Atendo Torninha Pela Sakura Que É O Único A Fé Dene Ele Realmente Teve Um Sentimento Verdadeiro E De Alguma Convivência No Vem Com Da Série Verdade Próximo Membro Yuma Osora Aqui No Brasil O Pessoal Colocou Na Canção Osora Mas Na Verdade O Nome Dele É Yuma A Osora Yuma Quer Ser Montanha Yuma A Yama Montanha A Osora Ou Céu Azul Do Monte Da Montanha Por Isso A Questão Do Alado E Ele É Força Defensora Da Terra Apesar De Ser Alado Ele Foi Designado Como Força Defensora da Terra Por Isso Que Ele Utiliza O Leite Tinker 3 Que O Pé Que Ele Faz A Formação Do Tinker Do Osora Você Pode Citar De Ele Tem Um Forte Senso De Justiça O Forte Senso De Justiça Passa Por Muitas Situações Como Ele Querer Limpar O Nome Quando Ele Leva O Nome De Al Que Não É Como Naquele episódio Lá De De Ver Alguma Coisa Errada Que Aquilo Seja Corrigido Osora Ele Tem Ele É Um Cara Visionário Como Assim Ele É O Único Do Quinteiro Dos Tiengman Que Ele Pensa Numa Vida Pós Esquadrão Relâmpago Ou seja Ele Pensa Na Aposentadoria Pode Se Dizer E Aquele Episódio O Mistério Do Cristal X Que Ele Acaba Pegando Cristal Obando Sem Os Defensores Da Terra Saber Quase Por Fez Ser Expulso Dos Tiengman Já Que Isso Foi Parado Que Os Defensores Da Terra Têm Filiais Em Todo O Mundo E A Filial Do Japão Estava Discutindo A Destituição Do Os Outros Tiengman Indo Para Aquela Questão Do Ímpeto Você Lembra Que Quem Resolveu Ir Atrás De Ele Para Se Liberta Foi Disuruge Foi Disuruge A Gim Falou Disuruge Agora Pouco Disuruge Foi O Que Foi Ele Passou Por As Cancelas Da Liga Sala E Levou De Moda Os Da Líder Que Espaço Mas Andrei Citando A Questão Da Confiança Dos Seus Companheiros O Disuruge O Líder Confia Nos Seus Companheiros A Verdade Qual Que Que Ele Ficou Lá E Acabou O Os O O O O Oficiais Dentro Da Combatente Amandar Sim E Ele É Amante Dos Animais Ele Encontra O Cavalo Constantemente Ou Não Com o Nome Dele De Herói Pegasus Ele Faz O Cavalo Dei Salud Novamente E Quando Cavalo Para Salvá-lo Acaba Morrendo Na Explosão Ele Chora Desconsolado A morte Do Cavalo Ele Gosta Muito De Animais E Ele É Habilidoso Na Luta Nas Estratégias De Combate Ele É O Único Element Combatente Quando O O A Espada Ele Usa O Inves Por Lugar Assim Que Há Lá Em Cima Falando Mas Fica Invertida Para Cá Além De Que Ele É Muito Avinidoso No Combate De Terra Passa Muito A A Questão De Aquela Chamada Tesouro Né Que Os Soldados É Bom Na Luta Na Luta Luta Sol Apesar De Ataque Mas O Forte Dele É Luta De Sol Por Isso Que Ele É Um Coce De A Terra Ou Seja Ele Representa Algo Que Voa Por Ele Atua Interrenamente Falando Bem Na Luta O Veículo De Formação De Terrestre E É Claro No Peio Dessas Coisas Todas Tem Um Defeito Do Amigão Aqui Né Do Dora Né Esse De Escamba Muita Pessoa Ser Pavio Curto Ou seja Ele Não é Que Ele Começa A Xingar Todo Mundo Não Só Pessoa Pessoa É Logo Um Xingamento Ele Fica O Pavio Curto Do Osora Se Explica Pela Impaciência De Exercer O Senso De Justiça E Osora Essa Parte Desafinada É Mais Naquele Episódio A Canção Fatal E Ele Já Começa O Episódio Sabendo Que É Desafinado Tanto Que Ele Fica Embaixo Da Mesa Na Hora Do Caral Que Ele Estém Aí Quando Ele É Colocado Para Cantar Só Que Estão Tá Né E A Gente Que O Diogo Miyahara Né Se Você Se Estiver Assistindo Nos Contribua Diogo Com Algum Comentário Japoneses A gente Falou Muito Do Apreço Do Japones Pelo Baseball Na Podendo Dizer A Sua Pelada Musical Em Que O Japones Treina Muito O Seu Dom Para O Canto No Karakê Com Direito A Concursos Concursos Que Renda E Prenha De Dinheiro E Até Contratos Profissionais E O Osora E Assim Quando A Gente Vê Uma Narrativa De Um Deternado París Como O Car Do Japão A A Gente Sabe Mais Esportivo De Cada País E Quando Tem Um Personagem Que Destoa Da Que Dom Natural O Joacos Até Inclusive O Nosso Parceirão O Joacis Júnior Do Retro Joacos Ele Fez Até Uma Naves Top Sacks Em Cima Desse Episódio Da Atenção Fatal Fala Muito Disso Aquela Coisa De Pertencer A Um País Que Ele Canta Por Excelência Mas Ele Não Sabe Mas Nem Por Isso É Tão De São Pessoa Especial E Ele É Um Cara Pumilão E Esse Esse Elato Pumilão Do Osorra Foi Rapidamente Explorado O Dos Fonhados Galamindo Não Só Nesse Episódio Mostra O Galamindo Do O Do O Primeiro Episódio No Treinamento Ele Chega Assim Ah Eu Estou Com Uma Puxa Logo Um Roupa Do Bolsa Quando Ele Está Debaixo Da Mesa Lá Que Ninguém Vai Me Achar E É O Cara Altamente Quando Vem Eles O Vão Toma Vida É Isso Aqui Dá M Melante E O Cara É Bom De Garar E O Que Ele Queria Fazer Ele Queria Voltar Restaurante Ele Pense Eu Gosto De Comer Então Vou Aprender A Fazer Comida Gostar E Vou Ganhar Dinheiro Com Tanto No Japão Como Estados Unidos Eles Colocam Sempre O Primeiro Sobre Nome E Depois O Nome Mas No Fichado Mais No Japão Mas Isso Significa O que Debo Significa Praia Mares E Não É A Sereia É A Chêndi Barbeige E Ela Não Foi Só A Musa Dos Chêndi Mas A Gata Dos Chêndi Mas Mas Também Ela Representa Grandes Qualidades E Por Isso Operações De Ataque Para Sempre Vai Estar Em Operações De Ataque Tem Que Tem Que Que Capacidade De Cerebral Muito Grande Por Isso Que Ela Era Estrategista Era Um Gênio O Que Quer Dizer Isso A Sayaka Ela Era Cientista Do Do Que Bolava Dos Inventos As Engenhocas Facilitavam As Coisas Para Os Chêndi Era Amorosa Ou Ou Por Exemplo Aquele Episódio O Toque Da Primavera Que A Mais Manchou E Chora É Um Somrisal No Copo A Sayaka Foi Que Consolou Amai No Final Mãezona Em Dois Momentos A gente Pode Citar Lá No Maternal Da Sayaka Ela Naquele Episódio Em Que As Mães Foram Transformadas Em Monstros Bamba E Ela Adotou Duas Crianças Cuidou Protegeu Toda Aquela Pegada Maternal Nesse O Príncipe Das Estrelas Que Ela Lembra A Mãe Do Príncipe Ica E O Curioso De Assistência Para Príncipe Ica Ela Lembra A Mãe Do Príncipe Ica Que É Como Esposa Até Uma Das Pessoas Da Coponete Que Comentam Assiste As Coisas Chegou A Dizer É Um Complexo De É Poe No Meio Da História Do É Que Era Abaixada Pela Própria Mãe A Mitologia Não Encontra Muito Isso Mas Hoje Essa Super Gatinha Essa Sereia Também Tem Um Perfeito Apresente Parecer Tão Perfeita Ela Tem Os Porénzinhos Qual Porénzinhos Da Busa Dos Timid A Própria Mãe Joga Na Em Tem Núcleo Que Aquele Mãe Big Wave Mãe De Fênis Núcleo Atáque É Conhecida Ela faz Tipo Um Arcoílva Duas Né Ela Fica Peinando Pernudos Ativamente E A Mais Jovem Na Casa Dela Ser Convencida Né É Convencida É Você E Também Ela É Muito Tenhota Isso Pode Ser Defeito Ou A Qualidade Porque Naquele episódio Que Tinha Um Monstro Alado Que Chegime Não Conseguia De Atáque E Ela Fez Aquele Cinto Antiganário Capitacional Poder Utilizar Né Aí Não Sei Teve Esse Fato Que O Grifo Péreos E Atentos Foram Feliz Né No A Membro E Não Quiveram Margar Né Mas Eles Passe Quase Que Porém O Tsuru Já Convenceu De Continuar E Foi O Teste Curioso Até Comentou Eu Quando A gente Fala Tocunet A gente Não Fala Só A gente Que Trabalha Com Conteúdo A gente A existência A gente Tocunet Japonesas E Por Aí Vai A gente Falou Também A Os Espectadores Que Assistem Live E Participam Muito Ativamente Os Comentários Em Grupo De Facebook Instagram A gente Também Tocunet Também São Vocês E Eles Comentaram Que Sino Gravitacional Que O Dragon Foi Quem Confiou Os O Certo Ele Teve Uma Conversa Com A Sayaka Pós Resolução Do Caso E O Pensava Até Dizendo Assim Rapaz É Um Momento Crush Será Que O Surge Está Queixando A Sayaka Ele Está Dando Em Cima Da Sayaka Ele Está Tendo Uma Paquera Essas Perculações Sim Porque No Caso Do Tendo Existe A Mim O Quinte Do Mesmo Pessoas Diferentes Um Respeito Muito Grande Entre Eles São Irmãos Do Outro Mesmo Com Seus Atritos E Quando A Gente Vê Um Comfortamento Com Atenciosidade Como Essa Do Surge Mas A A A Sabe Que O Focado Não Ia Paquera Alguém Na Própria Equipe De O Cara Além de Míder Tem Que Apoyar Os Menos O Cavaleiro O Cavaleiro Foi Confundido Com Galiz Aí Não vai A Pujar O Podão Ae Rapaz Foi Que Levou Para Maldade E A Última Do Combatente Relâmpago Subasa Mai Subasa Quer dizer Asas No Japones Mais Subasa Aqui No Brasil Ela Ficou Incubida Da Trofa De Espionagem Por Caso Dessa Incubência De Trofa De Espionagem Ela É A Membra Que Mais Disfarça No Escola Relâmpago No Campo E Foi Ela A Ideia De Ela E Sayaka Se Disfarçarem De Colegiais Para Tentar Pegar O Monstro Más Para Aquele Visório Cuidado Minas Divina Exatamente E Mostrou Mostrou O Quanto A união Delas Tanto Valter Como Em Ação Faz Diferença E Aquela Coreografia Delas Juntas Se Transformando Aquela Aquela Aterrissagem Delas Ainda Com Uniforme Escolar Depois De Outro Episódio De Grande Destaque Da Mai É A Questão Do Mai Ação Que É O Próximo Episódio A gente Está Gravando Hoje Dia 17 De Agosto Então Talvez Quando O I Tiver Pronto Já Tem Passado Vai Ser Episódio Que Exigir De 23 Mai Ação Em Que Eles Vão Parar Lá No Velho Oeste É Justamente Aquele Arco Da Volta Do Super Diluc E Ela Mais Se Desfaça De Um Monte De Coisas Para Poder Segurar A Situação Enquanto Os Outros Quatro Não Chegam Lá Para Somar Com Nela Ou Seja Habilidade Esfaços E O Velho Acabou De Falar Também A Capacidade Se Reivir Na Universidade Mas Tudo Isso Já Que A A A A A Que De Feminismo Da Feminidade Da Feminidade Da Personagem Mas Ficou É O Jeito Dela O De Ser O Jeito Da Personagem De Ser Tanto Que Quando Aquele episódio Da Motokira Maio Ela Encontra Um Motokira Que Sabia De Um Segredo Do Monstro E O Motokira De Gracinha Gatinha Gatinha Ela Ficou Toda Amarrenta Assim Até A Buchecha Não A Essas Coisas De 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 Galoteiro De Cantado Inclusive A 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 Exatamente Do Impulso Mesmo A A A A Famosa Bruta Mesmo Bruta Prusca Porém Grandiosa É A A A Que Ela Representa A Fênix A A A Do Renascimento Das Cinzas E Aí A A A A A A A A A Nossa Videopalestra E Esperamos Que Vocês Tenham Mostrado Quem Segue Nosso Canal Continue A 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 o portal Hinshingatai e quem é chegado nos nossos conteúdos de Tokusatsu é o nosso grupo Hinshingatai Tokusatsu aí vão se dar um like comentem compartilhem porque isso é muito importante não só para o canal individualmente mas todo o movimento Tokusatsu representado por nós pela resistência e por vários grupos de cultura geek japonesa terem cada vez mais possibilidades de tratar melhor os nossos queridos heróis independentes da época ainda com o nosso canal, além dos vídeos alguns vídeos explorados, é esse que a gente vai começar a explorar a partir desse vídeo que vão ser vídeos palestres que a gente vai abordar sempre a temática de alguns personagens ou uma série em si ou de um filme, sempre fazendo essas curiosidades, essas coisas mais pessoais, tanto dos Tokusatsu que passaram a Era Manchete como todos os Tokusatsu desde a Era Showa até a Era Heila certo? então, sempre nos acompanhe não deixe de comentar certo? dê o seu joinha pode se sugerir também nos acompanhe nas nossas redes sociais Facebook, Instagram que a gente sempre está postando lives junto com o Diego Júlio César o Ilker o Ilker Fernandes tá bom? que nós quatro a gente está à frente desse desse projeto do grupo Rixinha Tais em si, tá bom? então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui um grande abraço e janela! Rixinha Tais Rixinha Tais é que eu que eu